Aí pessoal, antes da roda começar, estamos aqui com o mestre Chita, contra mestre Sete Vidas e o nosso querido chorão aí pra vocês, Axé e o nosso querido chorão aí pra vocês, Axé e o nosso querido chorão aí pra vocês, Axé e quando eu estiver em estado vou andar nesse mundo com as armas de Jorge com as armas de Jorge com as armas de Jorge Vou andar nesse mundo com as armas de Jorge Com as armas de Jorge Com as armas de Jorge De repente uma coisa tão bela não, eu avistei Era roda, olha de capoeira Vou andar nesse mundo com as armas de Jorge Com as armas de Jorge Com as armas de Jorge Vou andar nesse mundo com as armas de Jorge Com as armas de Jorge Com as armas de Jorge Para quem não o conhece Olha a boa frente e trama Olha o chamar de ouvir Só o jovem que está em todo lugar Vou andar nesse mundo com as armas de Jorge 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 Vou andar nesse mundo com as armas de Jorge Com as armas de Jorge Com as armas de Jorge Sua armadura é feita de patela Entravejada com as armas de Jorge Só o jovem Só o jovem Vou andar nesse mundo com as armas de Jorge 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 Música 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 Música